A nossa visita ao conjunto João Alves da Mota é para poder falar sobre este buraco que surgiu aqui no meio da via. Um buraco que, claro, com o tempo vem crescendo e agora se tornou uma cratera. Estamos aqui praticamente na quadra 30 deste conjunto e é onde a gente percebe realmente a problemática, inclusive podendo ocasionar acidentes aqui no local. Já foi colocado, inclusive, algumas sinalizações com pedaços de madeira e também plástico para poder evitar acidentes. Mas o medo maior é quando chove, que este buraco às vezes fica transbordado de água. Aliás, a água transborda e acaba escondendo este buraco, tornando um perigo para as pessoas que passam por aqui. O Edson é comerciante, ele vende seu lanche, ele mora em uma outra quadra aqui do conjunto, mas ele vê o problema que acaba podendo dificultar a sua trafegabilidade por aqui, né, Sérgio? Bom dia a todos. A gente precisa do prefeito mandar dar uma organizada, porque nós temos o nosso chefe daqui de dentro do conjunto, que dá o maior apoio também. A gente precisa do apoio mais do prefeito para organizar esses buracos. Muitos por aí também, por aí está tudo, mais rua aí também, que o nosso dia daqui está ajeitando. Aí o povo vai ajudar também o líder a organizar mais a comunidade, entendeu? Muito bem. Este aqui é o pronunciamento do seu Edson, que é comerciante, ambulante, né? Vende seu lanche por aí de bicicleta e é uma das pessoas que podem ser afetadas diretamente por esse buraco. É uma rua que você percebe aí pelas imagens, uma rua cheia de buracos, né? Mas essa cratera aqui, de forma muito especial, é o que chama a atenção das pessoas que moram aqui no local e principalmente dos condutores de veículos que estão desavisados, que podem passar por ele, podendo ocasionar aí um acidente, um acidente grave. Então, alerta e o pedido à prefeitura que possa, de forma imediata, servir o apelo aí, atender o apelo da comunidade e fazer aí a manutenção desse buraco. Então, alerta e o apelo da comunidade e fazer aí,